O ministro Alexandre de Moraes, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira, convidou todos os ex-presidentes da República para a cerimônia de posse. Moraes foi pessoalmente entregar o convite a Jair Bolsonaro, que aceitou participar do evento, nós lembramos isso aqui ontem. A apuração agora é do Gustavo Uribe e da Gabriela Coelho. Uribe, já começamos então o jornal com você, chega pra cá. É isso? Talvez a gente tenha esse encontro inusitado, Alexandre de Moraes ali no meio, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, e o presidente Jair Bolsonaro, de um lado e de outro. É claro que eu estou aqui já colocando cores nesse encontro, né? É um encontro de milhões, mas é improvável que ocorra. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde Luciana, boa tarde Sidney e todos que nos assistem no Visão CNN Brasil. Alexandre de Moraes é praxe, convidou todos os ex-presidentes da República para participarem da posse, que foi marcada para a próxima terça-feira, dia 16, à noite, aqui na capital federal. Quem confirmou presença para o cerimonial do Tribunal Superior Eleitoral? O ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente José Sarney e o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff ainda não. O presidente Jair Bolsonaro confirmou pessoalmente a Alexandre de Moraes em um encontro que tiveram nesta semana. Um encontro, inclusive, para tentar colocar panos quentes na relação de idas e vindas entre os dois. Neste encontro, Alexandre de Moraes recebeu algumas indicações do ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e também Bruno Bianco, advogado-geral da União, que o presidente Jair Bolsonaro queria um gesto que fosse entregue o convite. Alexandre de Moraes foi, ganhou em troca uma camiseta do Corinthians, inclusive. Ele é caurintiano e o presidente Jair Bolsonaro é palmeirense e disse que vai. Luiz Inácio Lula da Silva ainda é um mistério. Por quê? Porque Lula tem agenda dia 16 ao primeiro dia oficial da campanha eleitoral. E ele pretende fazer uma agenda nas fábricas de São Paulo, principalmente no ABC, que é o berço político do Partido dos Trabalhadores. Então ainda não se sabe se haverá tempo. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, para comparecer à posse de Alexandre de Moraes, mudou um pouco a agenda dele para esse primeiro dia. Ele avaliava, inclusive, ir de manhã para o Rio de Janeiro para fazer uma visita ao Cristo Redentor. E à tarde ele avaliava ir para a Juiz de Fora. Ele sofreu uma facada em 2018, que seria o pontapé inicial de sua campanha eleitoral. Agora mudou um pouquinho. O Juiz de Fora foi antecipado para as 11 horas da manhã, para que ele tenha tempo de voltar para a posse de Alexandre de Moraes. Foram distribuídos, Luiz Sidney, 2 mil convites e 400 confirmações até agora. Vamos chamar, Uribe, também o Leandro Rezende para essa nossa conversa aqui, viu, Luciana, porque ele tem algo a dizer sobre isso também. Ô, Leandro, isso é civilizado, né? É cavalheiresco, é institucional, né? Se convidar e ter a participação das principais forças políticas relevantes em algo que tem importância, como é o caso. Mas parece que hoje em dia isso vira assim um pouco antissala da dúvida, né? Boa tarde. Pois é, Sidney. A gente vive num contexto em que qualquer gesto, né? E esse é um gesto super institucional, pode ser interpretado de uma outra maneira que não a institucionalidade. E a ideia do ministro Alexandre de Moraes me parece trazer todos os ex-presidentes para reforçar uma fala que a Daniela Lima trouxe nessa semana, né? Deve ser também uma fala institucional, pouco direcionada, quer dizer, nada direcionada a, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que é o seu principal antagonista no campo da retórica, né? Sidney, boa tarde para você, boa tarde para o Uribe, para a Luciana e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Bom, os convites que a Gabriela Coelho e o Uribe trouxeram para a gente aqui, são 2 mil convites, dá uma amostra de que, por mais que o discurso do Alexandre de Moraes se pretenda, se diga que será um discurso voltado para a institucionalidade, a quantidade de convites e a ideia de chamar todos os ex-presidentes dão um caráter até de um ato mesmo em defesa da civilidade, em defesa da justiça eleitoral, num momento em que a justiça eleitoral está sendo super atacada, constantemente atacada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, me parece que a ida dos ex-presidentes a se confirmar pode produzir aquela foto importante para um momento difícil que o Brasil está vivendo. A gente teve ontem o ato em defesa da democracia, com a leitura das cartas, enfim, a gente está no momento em que a democracia está sendo discutida, porque está sendo questionada, seus limites e suas supostas ameaças. Então, reunir os ex-presidentes todos no Tribunal Superior Eleitoral, faltando tão pouco tempo para as eleições, pode ser sim um gesto cívico, um gesto de tentar até passar uma mensagem de pacificar o país às vésperas desse pleito, que já é bastante complexo e que se desenha cada vez que vai avançando. Os humores também vão se alarmando e as pessoas vão ficando tensionadas, à medida do que pode acontecer nessas eleições desse ano.